Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobra. Pode vir que a gente já fez ainda pra você. O que eu vou fazer com uma coisa dessa? Se os caras vêm e querem fazer minha intro. É, os caras ficam me zoando falando que eu falo a mesma coisa que falo. Fala galera, estamos em mais um vídeo de dica de manobra. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas pra você aprender ou melhorar o seu Alley Up Macho. Cara, tava tudo meio molhado, tá travando pra caramba o caixote. Ele vai começar a deslizar, você vai ver que até eu tenho dificuldades, entendeu? De estar fazendo a manobra e vamos lá pro primeiro passo pro Alley Up Macho. Dentro dessas dicas de Alley Up Macho que eu vou estar dando pra vocês, o que vai acontecer? Eu vou ensinar pra vocês, pra vocês pegarem a manha da levada sem querer, uma outra manobra que seria o Zero Spin Alley Up Macho. É assim ó, quando você pula, dá um 180 e encaixa o Macho, é um Alley Up Macho. É, você girou um 180 e deu um Alley Up Macho. Quando você vem de costas e não gira nada e encaixa o Alley Up Macho, por não ter giro, em inglês é Zero Spin, Zero Giro Alley Up Macho. Então, essa é a dica que eu te dou pra você aprender a levada. Você vai ter que ir de costas, pôr o pé e levantar e ver se isso desliza. Lembrando, lembra da postura de patinação. Postura de patinação é joelho flexionado, peito pra frente. O Alley Up Macho, você tem um ponto de equilíbrio dele assim. Joelho sempre flexionado, o peito vai ficar pra cá e esse joelho flexionado vai dar o ponto de equilíbrio atrás. Vai ser assim, olha. Entendeu? Esse é o ponto de equilíbrio. Joelho flexionado, peito levemente pra trás e esse pé um pouco pra trás. Certo? Então, você entendeu a postura e entendeu que pra você aprender esse Alley Up Macho, você vai aprender o Zerispi Alley Up Macho. Então, você vem de costas e começa a tentar, põe o pé roubado e levantar. Ó, já tá começando a entender. E isso é Zerispi Alley Up Macho. Põe o pé roubado e levanta. Ó, aí você começa a sentir a levada. Então, você tem duas opções. Aprendeu a sentir um pouco da levada do Alley Up Macho vindo de costas? Ou você pode começar já a treinar o seu Zerispi Alley Up Macho, vim rápido e pôr o pé pulando com os dois pés, né? Ó, você pode ir pra essa opção, vim rápido e pular e já sem fazer roubado, sem pôr o pé e sentir a levada. Vim e pular com os dois pés. Ou você já pode, aí você fala, não, mas eu quero o Alley Up Macho. O Zerispi Alley Up Macho foi só pra prender a levada. Aí você pode então, pode não, você deve começar a treinar o Alley Up Macho do giro. O que que você faz? Esse pé direito, esse pé direito, ele fica no chão e esse vai depois. Ó, essa dica é importantíssima. Vou fazer em cima do caixote aqui, ó. Esse pé direito fica mais tempo no chão e esse encaixa, olha. Pra você aprender a encaixar o Alley Up Macho, ó. Ó. Muito bem. Comece a treinar isso várias vezes. Vou fazer apenas mais uma vez, ó. O pé direito fica bastante tempo no chão e esse vai. Isso é o Alley Up Macho. Então, vamos recapitular pra vocês entenderem. Vem de costas, do Zerispi Alley Up Macho. Põe um pé roubado e levanta o outro pra você ir sentindo a levada. Lembrando que você já sabe a postura, que foi a primeira dica. E aí, você vai treinar vir de fake, que é o Zerispi Alley Up Macho, e pular com os dois pés e já deslizar. Isso já é um Zerispi Alley Up Macho. Você já aprendeu uma manobra a mais. Aí, fora o Zerispi Alley Up Macho, você vai pra Alley Up Macho. O que que você vai treinar? Isso que eu acabei de te ensinar. Você vem, esse pé direito fica mais no chão e gira e encaixa. Entendeu? E claro, se sua base for o pé direito, você deixa o esquerdo no chão e joga o pé direito. Você, quando tem a base trocada da minha, você só troca as pernas. E é isso. Não tem muito o que eu dizer mais pra vocês. Depende de você acertar essa manobra. Depende de você querer fazer o Alley Up Macho. E de bônus, você acabou de aprender o Zerispi Alley Up Macho. Então, eu vou fazer aqui pra vocês um Zerispi Alley Up Macho e um Alley Up Macho. O cachote tá meio travadinho. Eu sou humano igual vocês. Vocês veem os vídeos eu acertando tudo, mas eu erro bastante. E vocês vão errar também. Só que o negócio é querer e fazer. Vamos lá ver. Zerispi Alley Up Macho. Ó, eu vou bem rápido, bem rente, ao cachote, pulo com os dois pés e dou um Zerispi Alley Up Macho. Bacana. Vocês viram que eu consegui manter esse ponto de equilíbrio, o que eu tinha ensinado pra vocês. Agora, vamos dar um Alley Up Macho. Uma coisa que eu esqueci de avisar vocês, que quando você girar e treinar o Alley Up Macho, evitar já terminar o giro. Ficar look back, ficar olhando pra trás. Então, é pular, dar o Alley Up Macho e travar sim, que você vai sair de fake natural. Vamos tentar mais um Alley Up Macho. Oh! Mais ou menos. Mais ou menos. Tá meio travadinho. Mas eu vou tentar mais um pra vocês, pra gente fechar esse vídeo. Aê! Vocês viram que mesmo que eu saí de frente do Alley Up Macho, eu fiquei look back. Então é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Juntem todas essas dicas que eu te falei. Mais sua força de vontade. E mande seu Alley Up Macho. Não tem muito o que eu dizer. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do canal. Um beijo, galera. Agora, vamos dar um Alley Up Macho. Opa! Não, 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 não.